A gente fala agora sobre energia elétrica, gente, porque a conta de luz poderá ficar mais barata em novembro. No mês de outubro, a bandeira tarifária era vermelha, patamar 2, com cobrança extra na conta. Agora, a bandeira é amarela, com menor valor. A reportagem é da Anne Galvão. Entre as lagoas, os comerciantes têm buscado formas de economizar energia elétrica. Devido ao período de estiagem e as mudanças climáticas, que afetam diretamente as hidrelétricas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, ajusta as bandeiras tarifárias mês a mês. O ajuste da tarifa adicional recai diretamente na conta final. E muitos consumidores adotam alternativas para reduzir esse valor. O consumo é bem alto. E a gente está com a placa solar, resolvemos colocar por causa do consumo. São muitos freezers que ficam ligados, a gente não desliga. Então, é dia e noite ligado. Então, a gente recorreu para a placa solar. No mês de outubro, a bandeira tarifária estava no nível vermelho, patamar 2, a mais cara. A cobrança chegou a R$ 7,8 a cada 100 kWh. Agora, os consumidores terão um alívio no bolso, porque a bandeira passou para a amarela, a mais barata de todas. As bandeiras tarifárias indicam as condições de geração de energia no país e afetam o valor da conta de luz. Em novembro, a bandeira tarifária é a amarela, com acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha, patamar 1, tem aumento de R$ 4,46 por 100 kWh consumidos. E a mais cara, a vermelha patamar 2, tem valor adicional de R$ 7,87 por 100 kWh. Em condições favoráveis, a bandeira se torna verde e não há cobrança extra na tarifa. No Brasil, a energia vem principalmente de hidrelétricas, que dependem das chuvas para gerar a eletricidade. Quando chove bastante, os reservatórios ficam cheios e a energia fica mais barata. Mas, quando a chuva é pouca e os reservatórios baixam, o país precisa recorrer às termoelétricas, que são mais caras e poluentes. Esse aumento no custo da geração de energia impacta o consumidor por meio das tarifas. E para aliviar, no final do mês, o comerciante Dinho Luiz conta que adotou medidas simples para economizar o uso da energia elétrica no dia a dia. Ele trabalha em uma sorveteria e o consumo mensal é alto, o que encarece a conta de luz. Nós começamos a usar uns métodos para tentar diminuir essa energia. Realmente estava muito cara. Agora vai para a bandeira amarela, deve ter uma redução. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte, na parte da manhã, como os freezers ficam ligados a noite inteira, na parte da manhã a gente desliga tudo. Então desliga todos os freezers, desliga as luzes, geralmente não fica com luz acesa. Então isso trouxe bastante economia para a gente. E no final do mês, a diferença foi quase de 30% na conta de energia. Deu uma diferença bastante. A gente gastava na faixa de R$ 1.200, passamos a gastar R$ 800 com esses métodos.